São essas as cenas que provocaram a indignação. O grupo do MST caminha rumo à sede da Fazenda Espírito Santo em Xinguara, sul do Pará. O integrante do movimento manda o cinegrafista desligar a câmera. Pouco depois, a filmagem é retomada e flagra o momento em que os sem terra arrombam a porteira. O carro que bloqueia a passagem é atacado. O grupo avança em direção aos seguranças da Fazenda, que recuam e depois reagem. Foram cerca de 10 minutos de tiroteio. Oito pessoas ficaram feridas, sete sem terra e um de segurança. O MST alega que a tentativa de invasão foi para resgatar um integrante do movimento, que teria sido feito refém.